Bem-vindos a mais um vídeo de Bakugan aqui no canal. A intenção desse vídeo é mostrar 3 cartas e 3 Bakugans. Eu tenho algumas cartas que vocês não viram ainda, então eu acho interessante essa forma de vídeo. Lembrando que esses vídeos são compilados da minha conta do TikTok. Futuramente eu pretendo trazer vídeos diferentes aqui pro YouTube. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Eu leio todos e dou coração em todos também. E outro recado bem importante. O nosso canal está com quase 650 inscritos. Eu tava querendo chegar a mil inscritos até o fim do ano. Eu acredito na força de vocês. E eu acho sim que a gente consegue chegar aos mil inscritos. Então não esqueça de dar o like, de compartilhar com seus amigos. E o mais importante, de se inscrever. Enfim, qual é o Bakugan que você mais gostou desse vídeo até agora? Qual a sua carta favorita também? Eu tenho algumas cartas também que não tem rima. Vocês gostariam de ver elas? Esses tipos de vídeos estão sendo produzidos ainda pra minha conta. Então é bem possível que daqui a alguns dias, mais partes serão disponíveis aqui no YouTube. E nesse vídeo eu quero dar um salve pra um inscrito. O nome dele é Arthur. E ele vem me ajudando bastante, me incentivando. Então aqui tá o salve pra ele. Se vocês querem conhecer o trabalho do Arthur também. Ele tem uma página no Instagram. E o nome da página é Bakugan Quest. Eu convido vocês a seguirem ele e eu estou esperando vocês lá. Se você estiver assistindo o vídeo até aqui e quiser um salve também. É só escrever nos comentários. Nessa parte do vídeo não deu pra ver muitas cartas. Porque elas estavam nos sleeves. Por isso que a carta tava com esse detalhe meio fosco. Mas eu espero que não tenha atrapalhado nada do vídeo. E pra quem está se perguntando. Esses três Bakugans são da nova geração. E as cartas obviamente também. Essa se eu não me engano vai ser a última parte desse vídeo. E o restante provavelmente eu vou postar semana que vem. Eu escolhi esses três Bakugans mais diferentes. Que não é a bolinha que todo mundo conhece. E eu gosto bastante deles. E falando um pouquinho das cartas. Eu gosto bastante das cartas que eu tenho. Porque algumas delas tem uma arte bem diferente das outras. Mas enfim. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e de curtir. Até o próximo vídeo.